Boa tarde a todos, eu peço licença, vou fazer uso da palavra em português. Primeiramente, quero agradecer imensamente ao ministro Clini, a todo o grupo italiano, cumprimentar meus mestres queridos, professor Godenberg, Brunini, Orlando, Stefania, uma alegria estar com vocês todos aqui, para a gente poder, inclusive, contar um pouco dessa excelente parceria que a gente tem desenvolvido. Nós combinamos de falar bem pouco, para que todos pudessem fazer uso da palavra, de uma maneira bem dinâmica, a fim de também que a gente pudesse trocar ideias no final. Mas agradeço muito as palavras carinhosas, ministro, sempre uma alegria, um prazer, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir intensificar ainda mais, sair dos entendimentos e das intenções e, de fato, firmar trabalhos conjuntos, concretos, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa parceria. Vou pedir licença, eu tenho uma apresentação, para que eu não fique, eu vou ficar em pé aqui do lado. Você quer sentar ali, professor? Pode passar para a gente ganhar tempo? E eu saio um pouco da luz ali, que está quente demais. Bom, nosso estado de São Paulo, bastante diversificado, e nosso estado todo tem uma área de 25 milhões de hectares, na nossa área agrícola, um pouco mais, quase 22 milhões de hectares. Desses, a nossa área de cultivo, 41%, sendo que culturas anuais, cana-de-açúcar e cultura permanente. E nós possuímos, se considerada apenas a área agrícola, quase 20% da nossa área já com cobertura, considerando o estado todo, essa nossa cobertura nativa, original, ela é de cerca de 17%. E, um dos principais usos da nossa terra, primeiro vem a pastagem, com 7 milhões e meio de hectares, que é uma coisa bastante grande. E aqui tem uma das nossas importantes metas, trazidas não só para a política estadual de mudança climática, como também no documento, que tornou-se um decreto, pelas mãos do governador Geraldo Alckmin, que é a recuperação de 20% dessa área toda de pastagem, que representa cerca de 1 milhão e 200 mil hectares, que são consideradas em elevado grau de degradação. Portanto, nossas duas principais ocupações, área de pastagem, com 7 milhões e meio de hectares, 33% da nossa área agrícola, e cana-de-açúcar, com 5,8 milhões de hectares, compõe o que nós temos aí, em termos de solo. A próxima. Aqui tem um inventário florestal, de onde tiramos toda essa base, a concentração maior nossa nessa região próxima ao litoral, nosso bioma de Mata Atlântica, um estado de ocupação agrícola mais antiga em relação ao restante do país. A próxima. E nós vemos aqui o que é o remanescente de vegetação nativa no estado de São Paulo, principalmente a partir de 1992, exatamente o evento da Rio 92, onde nós temos aí um crescimento dessa vegetação nativa, principalmente por recomposição de áreas de preservação permanente, em volta de recursos, de corpos hídricos, principalmente. A próxima. Nossos principais produtos, a cana-de-açúcar é menor em área, mas é maior em valor de produção, representa praticamente 45% dos nossos produtos, seguidos de carne bovina, onde não temos todo esse gado alojado em pasto paulista, mas aqui está a parte de processamento de carne, trazemos muita carne de fora do estado. A parte de citros também, com 9%, e depois produtos florestais, com 7,8%, principalmente papel e celulose, e demais produtos todos aí, nessa grande e diversificada cadeia agrícola que temos no estado de São Paulo. Próximo. Em termos de evolução do nosso valor da produção, desde 1995, na linha em azul, os dados estão corrigidos pela inflação, então, se pode ter uma ideia melhor do que tem sido a nossa evolução aí, crescente. Isso decorre, principalmente, de resultado de pesquisa, de melhor gestão, de aplicação de tecnologia que a gente tem conseguido emprestar ao nosso setor produtivo. Próximo. Uma prova delas está aqui, onde nós temos, em alguns casos, vocês podem ver, a parte de verde, um pouco mais escuro, é a área, em alguns casos, inclusive, negativo, mas com aumento de produção em decorrência do aumento de produtividade. Principalmente, no caso de feijão, tomate e cana, nossos institutos de pesquisa têm excelência nessas culturas, também pesquisa nas outras, mas, nesses três casos, mais especificamente, é muito interessante o incremento que a gente vem conseguindo. E também, na área de amendoim. Próximo. Nossa balança comercial. São Paulo tem um perfil agroindustrial exportador. Exportamos, em 2011, 23 bilhões de dólares, e a maior parte disso de produtos processados, praticamente 81% de tudo que enviamos para o exterior de produtos processados. A próxima é possível, mais uma depois, depois eu volto aqui. Aqui é o saldo da nossa balança comercial, também sempre crescente, não só exportações, como também o saldo. Conseguimos, no ano passado, 12 bilhões de dólares de saldo comercial positivo. Retorna um, por gentileza. Mais um. Aí. E aqui, os nossos principais compostos, principalmente cana e sacarídeos. São Paulo detém a maior parte da produção de cana, etanol e açúcar do Brasil. Bovinos também temos exportado bastante, a nossa parte de frutas, produtos florestais, café. Somos o terceiro, São Paulo é o terceiro maior produtor de café, Brasil principal. Pode passar? Pode passar? E nossas exportações, como havia dito já, a maior parte dela é composta por produtos manufaturados e semi-manufaturados. Mais um. Na Rio+, 20, a política estadual de mudanças climáticas, São Paulo assumiu que reduziria até 2020 20% das emissões de dióxido de carbono, isso com base no ano de 2005. E, em 5 de junho, agora passado, o dia do meio ambiente, pelo decreto 5807, o governador anunciou a estratégia para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo, 2020, um documento bastante complexo, onde tem algumas metas, entre elas, aumento da participação de energias renováveis, principalmente etanol, biomassa, biodiesel, biogás, enfim, outras fontes que nós temos para não só crescer, mas também manter a nossa matriz energética limpa, recuperação de 20% da nossa área de pastagem, degradada, como já havia colocado, e também o zoneamento ecológico e agroambiental das principais culturas agrícolas de exploração no Estado de São Paulo. Isso é importantíssimo, a fim de que a gente possa crescer com o desenvolvimento e também conservando recursos naturais, preservando a natureza. Próximo. Bionergia, uma das nossas maiores competências que temos internamente. Próximo. São Paulo, maior produção de cana, açúcar, etanol e bioeletricidade, nossa área potencial é de 7,8 milhões de hectares e aqui é a possibilidade da compatibilização da produção de agroenergia, que é o etanol, a produção de cana, com a produção de alimentos. Uma cana, como todos sabem, dá 5 a 6 cortes, uma vez plantada 5 a 6 cortes e toda a área de renovação varia entre 16% a 18%, é plantada com culturas principalmente alimentícias, como soja, como amendoim, outras leguminosas em sistema de rotação. Isso é excelente do ponto de vista agronômico, rotação de culturas e também nos permite que essa produção se tenha mais renda, nessa época justamente onde essa cana não será cortada na safra seguinte e o residual dessa adubação já serve também como manutenção do estande da nova cana que será plantada nesses lugares. Próximo. Aqui estão as principais áreas onde cultivamos a cana de açúcar no estado de São Paulo e, na sequência, o nosso zoneamento agroambiental para o setor sucroenergético, onde as áreas verdes e amarelas são as predominantemente com maior potencial aptidão agroambiental para que a gente possa desenvolver a cultura. A evolução da nossa quantidade de cana por hectare, ela vem crescente, resultado também de pesquisa e nós tivemos aqui, a partir de 2009, queda na nossa produtividade agrícola e isso decorre da crise de 2008, crise mundial de 2008, onde faltou renda para o investimento maior na renovação dos canaviais e no pacote tecnológico aplicado, seja ele em adubação e outros tipos de cultura e, depois, tivemos também, inacreditavelmente, diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas ele cai, nós tivemos problemas climáticos sucessivos ou de excesso de chuva ou de falta de chuva ou de oscilações de temperatura muito elevadas, geada seguida de chuva, quer dizer, tudo que não poderia acontecer, aconteceu com a cana de açúcar e nós tivemos queda nos estandes. A recuperação disso não é simples, mas é possível. A boa notícia é que a crise que atravessamos hoje é uma crise de oferta, a demanda é crescente e nós sabemos que podemos recuperar, não num curto espaço, porque é uma cultura que demanda mais tempo para implantação e etc., mas os fundamentos são todos espetaculares. Próximo. A nossa Secretaria de Agricultura, composta por Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CODASP, a APTA, Defesa Agropecuária e Codeagro e temos ligados conosco o Conceia, que é a Segurança Alimentar e Nutricional e o FEAP, que é um fundo de expansão do agronegócio paulista, um fundo destinado exclusivamente ao financiamento de pequenos e médios agricultores com juros subsidiados. A APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, concentra a nossa parte toda de pesquisa, o coordenador é o doutor Orlando, nós temos o Instituto de Economia Agrícola, o Instituto Agronômico, o Instituto Biológico, o Instituto de Tecnologia, o Instituto de Pesca, o Instituto de Tecnologia de Alimentos. As APTAs regionais, que são polos dedicados, colocados em regiões estratégicas do Estado e um departamento de gestão estratégica, que é aquele que pensa a estruturação de todo esse organismo aqui. Temos desenvolvimento de pesquisa e prestação de serviços, 15 polos regionais, 30 unidades de pesquisa e desenvolvimento, mais de 220 processamentos laboratoriais, todos certificados, 4 cursos de pós-graduação em estrito senso e esses certificados, eles são o de ISO 9001-2008, alguns outros de 17.025 e o certificado UTZ, que é do café do nosso Instituto Biológico. Aqui está a distribuição territorial desses nossos 45 unidades de pesquisa, se a gente puder agrupá-los todos, estão distribuídos assim no Estado, cada Estado com suas características de solo, de clima, de natureza, de ocupação bem definidos. A CATE é o nosso braço de extensão, de assistência técnica e de extensão rural, também com 21 núcleos de produção de sementes, produzimos 1 milhão e 100 mil mudas somente em 2001, também produzimos sementes varietais de um custo mais acessível para os produtores que não queiram investir em variedades híbridas, enfim. São Paulo possui 645 municípios, a CATE está presente em caso de agricultura em 594 deles, é uma rede muito capilarizada e são 40 escritórios que coordenam isso também regionalmente. No próximo fica bem fácil, pode passar, a distribuição aí desses 40 escritórios regionais, que é o que concentram os nossos 594 casas de agricultura. Próximo. CDA é a nossa parte do braço da defesa agropecuária, é aquilo que garante a sanidade dos rebanhos, a sanidade da nossa pecuária, a defesa, enfim, análise e diagnóstico, também estamos nos 40, naquela mesma distribuição dos EDRs. E o próximo, trabalhando com qualidade sanitária de culturas de animais, controle e monitoramento de insumos agropecuários, fiscalização de produção também tecnológica, qualidade de produto de origem animal e vegetal, padrão de qualidade sanitária de espécies vegetais e animais usadas nas cadeias, monitoramento também de preservação, uso e conservação do solo, todos ficam embaixo dessa coordenadoria. A próxima é o CODEAGRO, desenvolvimento de agronegócio, são ações mais voltadas para a área de abastecimento, fortalecimento de associativismo e cooperativismo. É absolutamente claro para a gente que não basta que o Estado tenha política, se o produtor não estiver bem organizado em associações, sindicatos e cooperativas, eles não conseguem agir sozinhos e o governo não consegue enxergá-los também. Então, nessa coordenação toda de cadeia produtiva, promoção de segurança, educação alimentar e programas de desenvolvimento rural. Essa é a estruturação que nós temos dentro dessa parte de coordenação, trabalhando mais especificamente com pequenos e médios agricultores. Próximo. E aqui alguns dos nossos programas, inclusive aqueles em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, com cozinhas alternativas, com padarias, com horta alimento, com cozinha alimento, selo produto São Paulo também, que é inclusive com linha de financiamento via FEAP, para aqueles que queiram se adequar a essas normas, visando sempre uma maior agregação, uma adição de renda para o produtor rural. E essas são as principais. Voltam, por favor. Aqui a CODASP é o nosso braço na área de logística, perenização e conservação de estradas rurais. São Paulo possui 220 mil quilômetros em estradas de terra e isso é uma enormidade. Essas estradas não apenas servem para o escoamento de produtos, como também de pessoas, comunidades. Elas ligam assentamentos, que temos vários também dentro do Estado. E em 10 anos foram restaurados ou perenizados mais de 12 mil quilômetros de estrada, com quatro centros de negócios também distribuídos estrategicamente em todo o Estado. Nosso memorando de entendimento, com o IMLS e a Secretaria, ele começou em 2004, onde teve início essas conversas com o objetivo de desenvolver ações conjuntas, baseadas nas diretrizes da Convenção IV das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Em 2009, essas tratativas voltaram e, em 2010, foi assinado o memorando de entendimento entre nós, que é o que está vigorando até hoje e que nós pretendemos ampliar. No próximo, nosso objetivo comum de desenvolver ações de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável da agricultura e nossos temas prioritários, energia renovável, florestas, reflorestamento, educação e treinamento, identificação de modelos de desenvolvimento sustentável, manejo de solo e de água. A vigência desse protocolo de cinco anos e as ações em recursos humanos e projetos técnicos. Temos conversado, que acho que não teremos que esperar os cinco anos para dar um upgrade nesse memorando, uma vez que já temos aí vários programas que estão em andamento, sobre os quais falará para vocês o Brunini e o Orlando. Muitíssimo obrigada por enquanto.